Bom, pessoal, e aí? Beleza? Então, retornando aqui, trabalhamos com os dados homogêneos, os agregados de dados. Hoje a gente vai falar um pouco sobre ponteiros e alocação dinâmica de memória. Esse é um conteúdo um pouquinho mais abstrato, porém não é tão difícil assim de ser compreendido. Eu acho que tem muita gente que se assusta com esse conteúdo, só que eu acho que não é necessário tanta preocupação com ele. Ele é um conteúdo importante de ser conhecido, principalmente para quem vai trabalhar mais com programação. E esses conceitos, principalmente dentro da área de controle automação, eles vão ser importantes em algumas aplicações que vão demandar um nível de maior complexidade de manipulação, principalmente na questão de funções. quando a gente tem estruturas com dados bastante complexos ou com muitas informações disponíveis, esse tipo de alocação vai ser necessária e também a questão de ponteiros. Então, principalmente programas também que vão envolver processamento de imagens, isso aqui vai ser bastante importante. Mas a gente vai tentar fazer uma abordagem aqui onde a gente sempre vai tentar ver a questão de memória do computador como uma planilha. Sempre tentem olhar como uma planilha onde cada célula é um byte e vai ter algum tipo de ponteiro, algum tipo de referência de endereço para essa memória. Então, isso vai facilitar bastante. Então, vamos discutindo sobre isso. Bom, só dando uma recapitulada, a gente falou das variáveis primitivas que a gente vai ter em qualquer ambiente de programação, que elas vão ter um determinado tamanho em bytes que elas vão ocupar na memória e uma certa faixa de valores que vão ser aceitáveis, vão ser possíveis dentro de cada uma dessas variáveis. Então, o char, só para relembrar, ela tem o tamanho de 1 byte na memória e ela tem um sinal. Então, ela pode ser com sinal ou sem sinal dependendo da manipulação que a gente precisar. O int vai ter 4 nesse ambiente de compilação, 4 bytes. Porém, tem algumas variações. Por exemplo, se a gente escrever long int na frente, ele vai se tornar 8. Mas, como eu falei, isso depende de cada ambiente de compilação. Então, geralmente o int tem 4 bytes. E aí, a faixa de valores com sinal de menos 2 bilhões a 2 bilhões e sem sinal de 0 a 4 bilhões e alguma coisa. E ponto flutuante, float 4 bytes, double 8. Qual é a diferença entre float e double, pessoal? São conotações, são padrões diferentes para definir essas variáveis. O double tem uma resolução maior. Quando vocês fizerem cálculo numérico, provavelmente vocês vão falar de erros numéricos. então, ele tem uma resolução maior e isso implica, então, que o cálculo vai ser mais preciso. Bom, e o comprimento, então, varia de acordo com o sistema operacional. Então, vamos falar aqui de alguns tipos de variáveis, tá? Variáveis locais, que a gente vai usar esses conceitos a partir de agora. Eles vão... Uma variável local, ela existe apenas dentro da função onde ela foi declarada. Ou seja, se dentro da função main a gente declarar um int chamado local aqui, ele só vai existir dentro dessa função main. Se a gente criar uma outra função aqui, que nem aquela... A gente tinha calcula a área de um paralelepípedo, essa função, se a gente tentar usar local aqui, não vai existir, porque está fora do escopo, tá? Então, uma variável local só existe dentro do escopo da função onde está sendo usada. Porém, a gente pode passar, por exemplo, um ponteiro, que é o que a gente vai aprender hoje, para essa variável. Então, outra função consegue acessar a posição de memória onde existe, né, essa variável local. Então, a gente consegue manipular ela através de um ponteiro. Outra coisa, pessoal, que a gente acaba utilizando bastante em aplicações de automação são variáveis globais. Essas variáveis estão declaradas fora do escopo do main. É como se a gente declarasse lá no começo do código a existência dessa variável. E aí, qualquer função vai ter acesso a ela, porque ela foi declarada fora do escopo de uma função específica, tá? Então, se eu declarasse lá essa variável int lá no começo do código, qualquer lugar, qualquer função conseguiria acessar. Porém, essa é uma prática que não se recomenda em qualquer linguagem de programação, porque em alguns projetos, pessoal, a gente vai ter aí o nosso código fonte espalhado em 20, 30 arquivos .c e .h diferentes. O que isso implica? Que, eventualmente, a gente começa a perder o controle em projetos grandes de onde estão as declarações das variáveis, primeira coisa, e segunda é que a gente vai declarar lá, sem querer, dentro do main, uma variável int local, só que já existe uma externa global que foi definida num outro arquivo C em outro lugar do projeto, que tu não faz nem ideia onde é que tá. O que acontece? Tu vai mandar dar um printf aqui no local e tu não sabe se ele tá imprimindo o que tá dentro do escopo ou se é aquela variável global que foi fora. Então, a gente perde muito rápido o controle das coisas em projetos grandes. Então, isso evita muito a questão de usar variáveis globais, ok? Mas, enfim, variáveis locais dentro de um escopo, globais fora. A gente tem um outro tipo de variável que a gente pode usar em algumas funções, que é uma variável estática. E aí a gente vai colocar isso aqui, static, na frente da declaração dela. Isso significa, pessoal, que essa variável vai ser criada no escopo da função, mas que o seu valor vai ficar armazenado estático durante toda a execução desse programa num determinado lugar. Então, mesmo que tu chame essa função de novo, ela vai manter o valor antigo que já tava guardado lá. Então, aqui, por exemplo, static int A igual a zero. A gente tá declarando dentro dessa função a variável A, dizendo que ela é estática e começa em zero, ok? E olha o que eu tô fazendo aqui. Tô dando um A mais mais. O que acontece? Na próxima vez que a gente chamar essa função void, o A não vai começar mais em zero. Ele vai estar em 1, porque vocês incrementaram ele na execução anterior. Então, ele vai incrementar e vai ir pra 2. Na próxima chamada da função, A vai estar valendo 2 já. E aí, vocês vão dar um A mais mais e vai incrementar pra 3. Então, quando põe static na frente, essa variável A vai manter o valor anterior que ela tinha. Só que, claro, na declaração a gente inicializou com zero, mas depois ela começa a assumir outros valores, ok? Em algumas aplicações, por exemplo, quando a gente quer contar quantas vezes uma função foi executada ou quer manter um valor anterior, é possível usar, então, variáveis estáticas. Apesar de que não vejo muito uso, tá? Não tenho usado muito nos exemplos. Ponteiros, pessoal, e endereços, tá? Então, que nem eu falei pra vocês, eu deixei aqui um link complementar pra vocês darem uma lida. A memória do nosso computador, então, a memória RAM dele, é uma sequência de bytes, um do ladinho do outro, ok? E a gente pode, que nem eu sempre tento usar, a questão de uma tabela. Então, aqui tem um segmento dessa tabela, ó. Cada byte, digamos assim, dessa tabela, né? Numa sequência aqui que vai aumentando, diminuindo. Então, isso aqui é um segmento, é um trecho da memória RAM do nosso computador, ok? Com cada célula representando um byte. O que acontece? Quando a gente cria uma variável no nosso programa, por exemplo, um charc aqui, o compilador vai definir dentro da memória RAM do nosso programa uma posição especial que vai guardar sempre o valor de C. No caso, essa posição aqui, tá? Quando a gente cria um int, né? Que tem quatro bytes, um int D aqui, e guarda um valor, no caso, eu declarei, inicializei com um valor em hexadecimal de quatro bytes, tá? Lá na memória do computador, em algum lugar, vai estar guardado, então, esses quatro bytes que compõem esse int, ok? Então, tá aqui, ó. Os quatro bytes que fazem parte dele. À medida que a gente vai declarando mais variáveis, em alguma posição da memória RAM do nosso programa, vai ser armazenado um espaço especial para cada uma dessas variáveis. Como eu falei, char é um byte, né? Int são quatro. Então, isso vai ficar armazenado numa determinada posição. Que nem eu falei aqui, então, a memória para cada variável vai ser reservada, né? De acordo com o seu tamanho e tipo. Então, a memória do PC, ela pode ser uma analogia também a um vetor de bytes, né? Onde a posição de cada um desses elementos aqui é uma posição específica na memória. Vai ter um certo número, endereço para isso, tá? Assim como a gente tem o endereço para a nossa casa, a memória do computador, a memória RAM, também tem o seu endereço para cada posição desses bytes. Então, aqui a gente tem esse exemplo, né? O char C e o int D com os seus tamanhos em bytes. Aqui um segmento da memória RAM. E aí, olha só o que a gente tem aqui, ó. Dentro de cada uma das posições da memória, de cada byte, a gente tem o conteúdo que está guardado nessa posição. Isso é o que está guardado dentro da memória. E a gente tem a posição, que é o endereço dessa variável de C, no caso, né? Na memória. Que pode ser um endereço qualquer. Vocês vão ver depois quando a gente imprimir os endereços das variáveis que ele vai ficar mudando de acordo com a execução do programa e tal. E o endereço de D que vai ter outra posição. Mas reparem. O endereço de C, por exemplo, aqui, ele pode ser, então, 0x123981A2. Isso é, se a gente pensar na memória RAM lá dentro do computador, é uma posiçãozinha dentro dessa memória onde está guardado esse byte. E aí, o endereço de D, nossa variável inteira, vai ser um do ladinho aqui, por exemplo, 123981A3. Então, vai ser outro byte lá dentro da memória RAM onde está guardado, então, essa parte do int D que a gente declarou, ok? Então, duas coisas. posição, que é a mesma analogia ao vetor, né? É um vetor e o conteúdo que está ali dentro. Mesma coisa, tá? Então, a gente vai ter na linguagem C e em outras linguagens um tipo especial de variável que se chama ponteiro. O ponteiro, ele é diferente, pessoal, de uma variável int, por exemplo. um ponteiro, ele armazena o endereço onde tem um int armazenado, tá? Então, o que ele vai armazenar um ponteiro é a posição, basicamente, de uma determinada variável. Então, um ponteiro, primeiro, ele é um tipo que a gente pode declarar, que vai ser sempre identificado por um asterisco na frente e ele vai estar sempre atrelado ao operador E, que é o operador de endereço, para a gente obter o endereço de uma determinada variável. Então, aqui temos um exemplinho, tá? Primeiro, a gente tem uma declaração do inteiro, chamado número, que a gente guarda o valor 10, ok? Então, lá na memória do nosso computador, a gente declarou um número, uma variável número que está em uma determinada posição e dentro desse número inteiro a gente guardou o valor 10. Isso aí, tranquilo, tá? O que a gente tem aqui, ó, pessoal, uma outra declaração de um ponteiro. Int ponteiro, um pnúmero aqui, esse é o nome da variável, tá? Só que tem um modificador aqui para dizer que ela é um ponteiro para inteiro. Então, qualquer coisa que ela armazenar é um endereço para uma variável do tipo inteiro. E olha só o que a gente pode fazer aqui, ó. Ponteiro para o número, a nossa variável de ponteiro, ela recebe o endereço do número, que é essa outra variável que a gente declarou aqui em cima inteira. Então, o que a gente está guardando dentro dela não é o número 10. A gente está guardando o endereço, a posição na memória desse número aqui, dessa variável. Então, a gente tem, de certa forma, agora o endereço onde está guardado esse 10 aqui. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode manipular essa variável 10 aqui através de ponteiros. Olha só isso aqui que eu fiz, ó. O valor apontado pelo ponteiro, quando a gente coloca dessa forma, quer dizer que a gente está manipulando a variável que está apontada, que está dessa posição de memória e está colocando 11 lá dentro. O que quer dizer isso? A gente pegou o nosso int, a gente criou um ponteiro que sabe o endereço onde está guardado esse 10 aqui. a gente acessou ele, criou e acessou e a gente modificou o valor que está guardado lá. Ou seja, eu peguei aquela posição de memória e modifiquei o conteúdo que está lá dentro. Então, transformei de 10 para 11. Então, o ponteiro vai permitir essa manipulação através de endereços e não diretamente de uma variável. Ok? Vamos entender um pouquinho melhor o que aconteceu aqui. o nosso número. Aqui, no caso, eu inicializei ele com 12. Tem 4 bytes. Então, lá no segmento da memória RAM do PC tem 4 bytes guardados onde está guardado aqui o número 12. Não sei por que está 1245 aqui. Eu acho que é outro exemplo. Talvez eu quis botar 1245 aqui e me atrapalhei. Até tenho que corrigir isso aí. Então, está armazenado o nosso número na memória da RAM e ele tem um determinado endereço para essa posição inicial dele na memória. Por exemplo, 3981 a 3. Essa é a posição na memória RAM. E o que acontece? O p número aqui é uma variável especial que vai receber o endereço do número. Então, olha só, se a gente pegar o conteúdo de p número na memória, ele vai estar guardando o quê, pessoal? O endereço que corresponde à posição de número na memória RAM. Então, ele está guardando, na verdade, não o número, ele está guardando o endereço dessa variável número, que é o que a gente fez aqui. Quando a gente passou o endereço de número para o p número, a gente está passando, na verdade, a posição de memória inicial de onde está a variável número inteira na memória RAM. então o ponteiro sempre vai guardar o endereço para algum lugar, ok? Então, por que a gente está aprendendo isso, pessoal? Para trabalhar com funções depois, onde a gente pode manipular variáveis locais em outras funções, principalmente para isso, ok? Então tá, o que mais a gente pode fazer, pessoal? A gente pode criar ponteiros para estruturas também. Depois eu faço um exemplo certinho ali e vocês vão entender melhor. Então, por exemplo, eu posso ter uma estrutura chamada pessoa, no caso aqui eu tenho pessoa 1, pessoa 2, duas que eu declarei, e eu criei um ponteiro para pessoa, aqui, pessoa é uma estrutura definida antes, então eu criei um pp aqui que é um ponteiro, uma variável que vai guardar um endereço para uma estrutura pessoa. O que foi feito aqui? pp então recebeu o endereço da pessoa 1, então ele está recebendo a posição de memória onde p1 está guardado na memória RAM do computador. E o que eu posso fazer aqui? Se essa estrutura pessoa tiver, por exemplo, a altura definida como um dos membros da estrutura, eu vou poder manipular através do ponteiro, olha só, pp, e aí eu troco aquele ponto que a gente usa para manipular os membros da estrutura por um tracinho e um maior que é uma seta, então pp altura recebe 1,75. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu estou manipulando o valor da altura dessa pessoa que está aqui dentro dessa estrutura p1 através de um ponteiro. Então eu estou usando o ponteiro para manipular p1. Então dessa forma eu consegui indiretamente manipular essa pessoa 1 através de um ponteiro. O que eu posso fazer depois? Posso pegar de novo esse ponteiro e guardar agora o endereço de p2 que é outra estrutura de pessoa que eu criei. Então agora a gente está dentro de pp aqui com o endereço físico na memória RAM dessa pessoa 2 e aí eu consigo manipular através desse mesmo ponteiro a altura da pessoa 2. Então reparem aqui ficou igual tanto para p1 como p2. então esse ponteiro o que mudou nele é o endereço ao qual ele está se referindo na memória dele. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem eu acho que à medida que eu fizer os exemplos vai clarificar um pouco também mas tem muito material na internet pessoal e um dos objetivos dessa disciplina como eu já devo ter falado antes é a gente ter a habilidade de pesquisar e entender essas coisas por conta também. Então sabendo ponteiros pessoal a gente tem aí uma série de recursos aqui que a gente vai poder explorar então dá uma olhada aqui nisso aqui funções com ponteiros a gente pode agora usar funções onde a gente vai passar uma referência para uma variável local então olha só aqui a gente tem uma função main onde a gente declarou um inteiro valor que se chama 15 que está com valor 15 pessoal perdão então a gente declarou essa variável int valor com valor 15 e a gente tem uma função aqui modifica valor onde olha só a gente está passando o endereço da memória de valor a gente não está passando o valor em si a gente está passando o endereço para essa variável aqui e a gente tem uma função aqui void modifica valor que recebe o que? um ponteiro para inteiro o ponteiro p de inteiro e o que a gente está fazendo aqui dentro o que ela está recebendo efetivamente é o endereço de memória onde está guardado esse valor aqui e o que a gente está fazendo aqui dentro o valor apontado por p ou seja o valor que está do endereço de p recebe o valor mais 1 ou seja o que a gente está fazendo a gente está pegando naquela posição de memória incrementando 1 o que vai acontecer com o valor aqui se eu mandar imprimir depois de chamar essa função vai estar com 15 não vai estar com 16 porque a gente passou o endereço dele e aqui dentro a gente pegou esse valor através de asterisco p e modificou então a gente pegou o valor apontado e pegou o valor apontado e incrementou 1 a gente fez um mais mais aqui basicamente ou seja a gente conseguiu modificar o valor daquela variável que foi declarada dentro do main numa função numa outra função que manipulou ele através dos seus endereços isso a gente pode fazer então dentro do C e é uma coisa muito poderosa porque em programas grandes por exemplo a gente pode criar bibliotecas de funções que vão manipular dados bem complexos que estão declarados em outro lugar através desses ponteiros então aqui nesse exemplo a gente pegou um valor 15 e através de uma função usando ponteiros a gente modificou incrementou para 16 esse valor ok então o que a gente está mudando aqui é que a gente está manipulando em posições de memória a gente não está mais diretamente trabalhando com valores de bytes mas sim posições de memória fazendo uma pausa aqui agora a gente vai fazer o exemplo 2e que é o exemplo do paralelepípedo que ficou para trás na outra aula então deixa eu abrir aqui o exemplo para a gente trabalhar então o que a gente tem que fazer aqui no exercício 2e que eu vou fazer como um exemplo agora é alterar a função calcula área para que a mesma receba um ponteiro para o paralelepípedo deixa eu abrir o exemplo então esse aqui é o exemplo do paralelepípedo que a gente fez na última aula onde eu tinha um paralelepípedo p uma estrutura para esse paralelepípedo e aí o usuário informava a altura comprimento volume nesse paralelepípedo a gente exibia esses dados calculava a área volume e massa o que estava acontecendo aqui pessoal eu passava como parâmetro para essas funções p próprio paralelepípedo o que isso implica na prática que dentro da função área eu vou receber uma cópia desse paralelepípedo então o conteúdo desse paralelepípedo que foi declarado dentro do main ele vai ser copiado aqui vai ser criada uma nova variável na memória mas o que eu quero fazer é é manipular é usar essa própria estrutura que eu tenho aqui já declarada dentro do main para acessar esses dados para não ter que criar uma cópia da memória desse programa tá então essa é a ideia desse exercício qual a diferença conceitual entre passar um tipo paralelepípedo ou passar um ponteiro se a gente passar um tipo a gente está criando uma cópia dessa variável se a gente passar o ponteiro aqui a gente vai estar manipulando essa própria variável aqui acessando ela ok então nós vamos fazer isso nós vamos transformar esse programa que copia uma struct para um programa que recebe um ponteiro e é relativamente simples considere a função agora que tem um ponteiro de paralelepípedo então olha só aqui no protótipo pessoal eu vou modificar essa declaração para asterisco p o que significa isso pessoal que agora p aqui não é mais um paralelepípedo é um ponteiro para a posição de memória onde está guardado um paralelepípedo tá e aí aqui dentro o que vai mudar no cálculo a área eu vou estar passando o endereço de p p no caso aqui é o nosso paralelepípedo aqui dentro ok a gente até pode mudar um pouco aqui para ficar mais legível o código na declaração eu vou usar asterisco pp ponteiro para paralelepípedo tá é uma abreviação aqui eu passo então o endereço de p que é o paralelepípedo que está dentro é a variável local dentro de main e aqui eu tenho que mudar né para pp também vou fazer um negócio aqui para a gente ver eu vou exibir na tela o endereço de memória da variável paralelepípedo vou imprimir aqui vou imprimir aqui a porcentagem x que é o hexadecimal só para ficar mais fácil de entender e eu vou imprimir olha só o endereço de p que é onde está na memória essa estrutura p depois eu chamo as funções para calcular a área então deixa eu comentar essa parte do código por enquanto só para a gente entender uns errinhos aí mas eu comentei todo o código tá então o que a gente vai executar é criar esse paralelepípedo na memória e também exibir qual posição da memória tá esse paralelepípedo então olha só digite a largura do paralelepípedo 2 altura 1 comprimento 4 que a densidade que a gente botou era 1 então olha aqui dados do paralelepípedo blá 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 posição de memória 6 2 fe 0 0 essa é a posição na memória do computador ou na memória do programa onde está guardada a variável paralelepípedo com o porcentagem x a gente exibe o hexadecimal eu poderia colocar assim 0x na frente para ficar mais bonitinho essa essa apresentação dos dados essa é a posição de memória onde está guardada a primeira posição da estrutura pessoa o que eu posso fazer também aqui se eu quisesse exibir a posição da memória onde está guardado a largura o comprimento e a altura e a densidade desse olha o que eu fiz aqui eu vou imprimir na tela a posição de memória de cada um desses elementos então a posição da memória inicial da estrutura e onde está na memória a largura a variável largura a variável comprimento a variável altura a variável densidade cada uma a partir daquela posição inicial vai estar armazenada vamos pensar uma coisa aqui double ocupa 8 bytes ok então o que vai acontecer cada uma dessas variáveis vai ter uma vai ocupar 8 bytes na memória então é bem possível que a distância entre cada um desses endereços vai ser de 8 bytes que é justamente o tamanho que cada uma vai ter e o que vai acontecer aqui também pessoal uma dessas variáveis por onde vai ser a largura por causa da declaração aqui ela vai estar na mesma posição inicial da memória da estrutura porque essa estrutura ela começa em uma determinada posição na memória e aí o que acontece é que cada uma vai ocupar 8 bytes da memória então vamos executar aqui e olha aqui posição de memória inicial dessa estrutura 62FE00 posição na memória onde está guardada a largura o double da largura 62FE00 posição de memória onde está guardado o comprimento 62FE10 altura 62FE08 memória e aí densidade 62FE18 detalhe aqui pessoal importante de 00 para 10 são isso aqui está em hexadecimal então quer dizer que tem 16 bytes de distância entre largura e comprimento deixa eu só ver se é isso mesmo isso tá olha aqui olha que interessante a largura está na posição 62FE00 ok deixa eu só ver uma coisa aqui deixa eu organizar o código para ficar um pouquinho mais compreensível aqui a gente declarou na estrutura largura altura comprimento e densidade ok e aqui eu vou mandar imprimir o endereço da largura da altura do comprimento e da densidade então olha aqui posição de memória inicial do paralelo 62FE00 posição inicial de memória onde está guardado a largura 62FE00 ou seja a posição da estrutura é 62FE00 e a posição da primeira variável da estrutura é 62FE00 faz sentido é onde está guardado a primeira variável olha lá a variável comprimento ela está 8 bytes depois lembrem-se lá que quando a gente falou dos tipos de variáveis eu falei que double ocupava 8 bytes de memória então é óbvio que o comprimento que é a variável que vem depois ela vai estar na posição 62FE08 que são 8 bytes de distância então o endereço do comprimento está a 8 bytes da largura ok a altura pessoal vai estar na posição 62FE10 lembre-se que isso aqui é hexadecimal então uma diferença de 0 para 10 aqui são 16 bytes então de 0 para 10 tem 8 bytes aqui também e de 10 para 18 são 8 bytes então 8 bytes também então vocês viram bem direitinho que a estrutura ela tem ela começa nessa posição e dentro dessa posição então a gente tem uma posição de memória específica onde está guardado cada um dos cada um dos elementos dos membros então dessa estrutura ok então a gente está acessando posições de memória de cada uma dessas cada um dos membros da estrutura isso aqui pessoal essa posição vai mudar para cada um de vocês tá dependendo do compilador dependendo da própria execução do programa se eu fechasse tudo executasse de novo isso aqui ia mudar tá porque isso aqui é uma posição que o sistema operacional está informando para a gente certo então entenderam mais ou menos o conceito de posição de memória onde cada variável vai estar guardada né por enquanto isso aqui é importante que a gente precisa outra coisa que a gente pode usar que a gente vai precisar logo mais é um operador que se chama sizeoff que vai permitir que a gente acesse o tamanho de uma variável o tamanho em bytes dela isso aqui vai ser importante para a gente que é essa função aqui sizeoff e aí o tipo de variável o que que essa função sizeoff faz pessoal ela é uma função que ela vai dizer quantos bytes tem determinada estrutura determinado tipo de variável que a gente usa se eu botar aqui sizeoff paralelepípedo isso aqui vai imprimir na tela para a gente quantos bytes tem o paralelepípedo quantos bytes tem esse paralelepípedo na memória vai ser a soma dos bytes aqui que cada um dos membros vai ter então se a gente tem 4 doubles cada double tem 8 bytes então provavelmente o tamanho do paralelepípedo na memória é 32 bytes todo o espaço que ele vai precisar ocupar na memória do computador e aqui está o tamanho da estrutura aquela função sizeoff então ela mostra para a gente o tamanho que determinada variável determinado tipo vai ter na memória 32 bytes ok que é isso aqui que a gente estava falando então com essa função a gente consegue prever o tamanho saber o tamanho em bytes de uma determinada de um determinado tipo certo? então bom entenderam mais ou menos a ideia do ponteiro o ponteiro vai ser sempre uma referência para uma determinada posição de memória agora olha só naquelas funções do exercício ainda do exemplo nós temos aqui o seguinte as chamadas de funções a gente pode passar um ponteiro então a gente pode passar por uma função a posição de memória aqui onde estava onde está uma determinada estrutura ou variável que a gente declarou então nessas funções aqui eu estou passando esse ponteiro e o que acontece pessoal a gente vai poder acessar a partir do ponteiro os membros dessa estrutura paralelepípedo só que tem uma coisa aqui a gente vai usar o ponto só quando a gente estiver trabalhando com uma estrutura local que está declarada dentro do nosso escopo que nem a gente fez aqui no main p.l p.h porque o p está aqui quando a gente está trabalhando com ponteiros a gente tem que trocar isso aqui por uma setinha que é um tracinho e um mais por que isso? porque agora toda vez que a gente estiver acessando um membro através de um ponteiro e aqui no caso vai ser o pp que é o ponteiro a gente precisa usar as setinhas a mesma coisa aqui o que que isso quer dizer pessoal que a gente está recebendo já vou explicar aqui deixa eu só terminar que agora essa função calcula área ela não está recebendo mais uma estrutura paralelepípedo ela está recebendo um ponteiro para um paralelepípedo que está em outro lugar e ela vai manipular ela vai acessar os membros dessa estrutura que está sendo apontada através então dessa diretiva aqui desse comando que é o ponteiro então agora a gente não está mais manipulando uma estrutura ou acessando a gente está acessando através de uma posição de memória uma estrutura que já existe em outro lugar do código que nesse caso aqui quando a gente chamar essas funções é o paralelepípedo p que a gente definiu localmente dentro do main então com isso a gente consegue manipular fora essa estrutura por que isso é importante porque olha só o que eu poderia fazer aqui agora se eu pegar aqui e botar um pp.l igual a 10 isso aqui o que eu estou fazendo eu estou manipulando o valor da largura desse p aqui que está dentro do main então eu consigo através de funções e ponteiros manipular variáveis que estão em outros lugares do código e isso é muito importante justamente o que eu falei para a gente poder fazer programas e bibliotecas com funções mais genéricas que vão poder manipular exemplo disso pessoal o que eu poderia fazer de diferente aqui vamos executar esse código só para vocês entenderem ver se está funcionando então ele vai calcular a área o volume e a massa a partir então do ponteiro desse paralelepípedo aqui e vai imprimir na tela ok? então vamos lá largura do paralelepípedo 2 1 4 1 aí imprimiu aqui imprimiu as posições de memória de cada uma das variáveis tamanho da estrutura 32 bytes e a área calculada então vocês viram o que? que essas funções que a gente adaptou aqui elas estão calculando a área através então de um ponteiro de memória para aquele paralelepípedo p olha outra coisa interessante que a gente poderia fazer aqui eu estou fazendo extrapolando esse exemplo para a gente explorar isso aqui posso fazer um double área aqui que vai guardar acrescentar dois membros novos acrescentar esses membros novos agora esse paralelepípedo que é a área calculada volume calculado e massa calculada e o que que eu posso fazer aqui pessoal aqui quando eu calculo a área volume e massa bom eu incluí três novos membros para essa estrutura paralelepípedo correto? só que eu não vou inicializar eles quem vai calcular a área volume e a massa são as próprias funções calcula a área volume e massa então olha o que eu posso fazer aqui dentro agora dentro dessa função eu já calculei a área correto? então eu poderia pegar aqui pp área recebe a área que eu calculei aqui o que eu estou fazendo aqui estou pegando o ponteiro da estrutura paralelepípedo estou pegando o membro área dentro desse ponteiro e eu estou salvando a área que a gente calculou aqui dentro desse ponteiro então o que eu fiz eu manipulei eu salvei dentro desse paralelepípedo p que está dentro de main agora a área calculada dele que é um dos membros da estrutura dele mesma coisa eu posso fazer para o volume o que eu vou fazer aqui eu vou comentar esses printf que a gente vai fazer eles em outro lugar e a massa a mesma coisa posso salvar aqui pp.massa recebe a massa que é isso aqui essa variável massa aqui eu vou guardar então dentro da massa do paralelepípedo que está lá dentro da função main então esse é um exemplo pessoal da gente usar funções genéricas que vão guardar em algum lugar ou que vão retornar um cálculo que a gente precise então essa função é bem genérica para trabalhar com esse tipo de estrutura o que isso vai implicar no futuro que quando eu precisar trabalhar com com outro programa maior onde eu vou ter uma série de bibliotecas para lidar com paralelepípedos com triângulos com poliedros com cilindros escambau a gente vai ter uma série de funções prontas já que podem lidar com cada um desses tipos tá e aí olha só pessoal chamei as funções que calculam então a massa e o volume eu poderia imprimir agora a área e de onde é que eu vou puxar agora a área calculada P que é o nosso paralelepípedo que é no meio ponto área o volume e a massa como a gente já calculou aqui ou já chamou essas funções que calculam esses parâmetros agora a gente tem aqui já calculado já está armazenado porque a gente armazenou aqui já nessa operação então está dentro do P já esses cálculos a gente só vai exibir compilo e executo sem erros dois um quatro um dados do paralelepípedo posição de memória tamanho da estrutura cinquenta e seis bytes vocês viram que aumentou a estrutura em vinte e quatro bytes por causa que eu incluí agora um double para a área um double para para a massa e um double para o volume e aí aqui o que eu estou imprimindo na tela a área e o volume e massa que são justamente esses três membros novos que eu coloquei dentro da estrutura ok então fizemos um exemplo bem completo de como usar os ponteiros o que muda no código e o poder que nos dá de manipular variáveis que estão em outros escopos justamente em outros lugares do código para evitar ao máximo o pessoal usar aquelas variáveis globais para fazer manipulação justamente para que a gente possa fazer códigos que sejam reaproveitáveis daqui uns dez anos se vocês um dia precisar fazer um programa para calcular volume e área de paralelepípedo isso aqui seria só copiar e colar copiar e colar a estrutura aqui e dar uma olhada nesse código de como tinha sido feita a manipulação e só refazer e adaptar esse código então vocês reaproveitam as coisas isso é muito importante você sempre pensar em reaproveitar tanto na engenharia mecânica como na automação como em outras se vocês tem um código no MATLAB que vocês fizeram numa aula que calcula lá não sei o que coeficiente de escoamento de um fluido num cano tal e tal e aí lá um dia na profissão de vocês vocês precisarem fazer um dimensionamento por que não usar aquele código que vocês já fizeram na graduação reaproveitem ele então deixem sempre os códigos bem feitos bem comentados pra vocês irem reaproveitando e incrementando esses códigos à medida que vocês se desenvolvem profissionalmente beleza? qualquer dúvida sobre ponteiros pessoal vamos falar pra ajudar a fixar esses conteúdos a gente vai ter uma lista de exercícios também pra vocês praticarem que eu vou passar na sequência e vamos pra segunda parte dessa aula que ainda não terminou eu até acho que eu vou pausar o vídeo e vou fazer um vídeo de parte 2 também pra isso pra facilitar beleza? então tá valeu tchau